O REINO FEITICEIRO DE AINS OU ALGON Parte 2 Depois que seus negócios foram concluídos, os três saíram da sala com os lites anciões, deixando Ains com a quinta. E, claro, os Eig Zed de assassins no teto. Falando francamente, esse foi o fim do trabalho de Ains naquele dia. O resto era tempo livre. Embora houvesse alguns assuntos que deveriam ter sido resolvidos mais cedo, assim que terminou, ele se sentiu bastante livre. Enquanto ele refletia sobre o que fazer com seu tempo, Ains de repente pensou em algo e se levantou. Eu irei ver o ator de Pandora agora. Com essa declaração, Ains avançou. A quinta seguiu em silêncio. Naturalmente, os Eig Zed de assassins também. Assim que saiu de casa, descobriu que o ar livre ainda estava bem fresco, como convinha à estação. O vento tinha um toque de frio, mas Ains era completamente imune ao frio. Depois de olhar para a quinta para se certificar de que ela estava bem, ele continuou a andar. Este distrito continha três tipos de edifícios. A própria residência de Ains, todos os tipos de estruturas governamentais, bem como casas de hóspedes. Ator de Pandora, não, Momon morava em uma daquelas casas de hóspedes. Normalmente, ele teria convocado Momon diante dele como condizente com seu status de governante, mas o que ele fez agora foi porque ele mudou de ideia. Hum? O que é isso? Ains murmurou enquanto se aproximava da casa de hóspedes. Ele estava olhando para os estábulos adjacentes à casa de hóspedes em questão. A palavra estábulos implicava que seria usado para cavalos, mas agora o único ali era Ansuque. Ou melhor, era assim que deveria ter sido. Um tanto confuso, Ains se aproximou dos estábulos e ouviu um silencioso iu iu de ronco. O sono era um privilégio das criaturas vivas, então Ansuque deveria estar lá dentro. O sol já estava alto no céu, mas Ansuque ainda estava dormindo. Ansuque podia ver no escuro como um gato, mas de acordo com Ansuque, ele não era diurno nem noturno. Ele comeu até se fartar e depois dormiu até ficar com fome. Esse era o seu estilo de vida. Quando Ains ouviu isso pela primeira vez, ele se perguntou que parte disso soa como um rei sábio da floresta. Ele se sentiu um tolo por esperar que ele se comportasse como um ser inteligente. Ele não nos notou, embora estejamos tão perto. Ele perdeu seus instintos selvagens? Realmente. Que sujeito degenerado. Não, talvez tenha ficado acordado a noite toda ontem. Esse não é o caso. Ansuque e Sama também esteve aqui ontem. Entendo. Ains queria falar com Ansuque, apesar das palavras impiedosas de Quinta, mas ele não conseguia pensar em nada para dizer. Bem, ele era apenas um animal de estimação de qualquer maneira. Eu não deveria ter esperado nada dele. Não importa se ele se permitiu cair para aquele nível. Eu estou ocupado com todo tipo de coisas, mas ele está aqui pegando leve. Isso realmente me irrita. Embora eu saiba que estou apenas descontando minha raiva nele. Ele enfiou a cabeça nos estábulos, e o hamster gigante estava dormindo no chão de forma desprotegida. Tudo que ele precisava agora era uma bolha gigante de seu nariz e seria a própria imagem de um dorminhoco. No entanto, havia algo mais que chamou a atenção de Ains, além da maneira como Ansuque estava dormindo como um tio de meia-idade, embora seu corpo não devesse ter permitido. Havia um cavaleiro da morte que tinha a cauda de Ansuque enrolada na cintura. Aquela criatura morta-viva deve ter sido o que chamou a atenção de Ains para este estábulo em primeiro lugar. Já que era uma criatura morta-viva que ele havia feito, havia um vínculo entre eles e então ele poderia julgar sua localização aproximada. No entanto, havia muitos mortos-vivos em Errantel, então aquele sentido particular ficou confuso. Com toda a honestidade, era muito difícil para ele discernir com precisão a localização dos mortos-vivos que ele havia feito. Mesmo assim, Ains não se lembrava de ter colocado um nos estábulos, daí sua confusão em encontrar um morto-vivo aqui. Acorde, Ansuque. Muu, sim. Seus olhos piscaram como os de um ser humano enquanto seu grande rosto se movia, e então ele avistou Ains. Oh! Eu estava me perguntando quem era, mas, ao que parece, é milord. Não importa quem eu sou. Normalmente você deveria me chamar de Ainsama, certo? Afinal, você é a montaria de Momon, não minha. Claro que estou, senhor. Isso é tão. Bem, contanto que você entenda. Dito isso, a reação de Ansuque fez Ains pensar. Você realmente entendeu? Além disso, as bestas mágicas não eram particularmente resistentes ao controle da mente. Consequentemente, Ains emprestou um item para Ansuque que o tornou imune ao controle da mente, mas ele ainda estava preocupado que alguém pudesse tentar manipulá-lo por outros meios que não há magia. Bem, já que você não cometeu nenhum erro até agora, vou confiar em você. Então, para o tópico principal. O que há com aquele Cavaleiro da Morte? Oh! Ele é um amigo que treina com este, milord. Foi então que Ains se lembrou. Ele havia conduzido um experimento sobre artes marciais enquanto Ansuque estava treinando para ser um guerreiro. Em outras palavras, ele usou esse Cavaleiro da Morte para ver se ele poderia continuar ganhando níveis como guerreiro. Ele equipou o Cavaleiro da Morte com artefatos que aumentaram o ganho de XP, mas que o enfraqueceriam muito. No entanto, no final, o Cavaleiro da Morte não ganhou nenhum nível. Ains havia antecipado esse resultado, então ele não estava com raiva. Ainda assim, por algum motivo, Ansuque estava falando sem parar sobre o Cavaleiro da Morte, então no final, ele pegou de volta os artefatos e deixou o Cavaleiro da Morte com ele. Então é esse. Pensando bem, as pontas de sua armadura parecem arredondadas. Eu não o emprestei para ser um travesseiro de abraço, mas porque eu queria que ele se tornasse um guerreiro, ou talvez dominasse algo. Bem, não importa. Há Cavaleiros da Morte suficientes para todos. Dar um não importa. Na verdade, havia mais do que Cavaleiros da Morte o suficiente, tanto que Ains não fazia mais Cavaleiros da Morte quando criava mortos-vivos todos os dias. Compreendo. Ainda assim, não importa o que aconteça, você costumava ser uma besta mágica selvagem. É bastante problemático deixar alguém chegar tão perto sem perceber. Não somos tão furtivos como Aura, somos? Você não deveria estar levando isso um pouco mais a sério? Ainsuke parecia deprimido e seus bigodes caíram. Este pede desculpas sinceramente. Este costumava ser a criatura mais forte da floresta. Este nunca precisou estar em alerta porque este nunca sofreu uma emboscada antes. Você deve ter tido uma infância, período, ou algo assim, certo? Mas além disso, não havia o gigante do Leste e a serpente do Oeste? Quem são eles? Esses senhores Leste? Oeste? De quem você fala? Um ponto de interrogação apareceu sobre a cabeça de Ains. Eles eram seres que reivindicaram a floresta, assim como você. Ou eu nem sabia que existiam pessoas assim naquela floresta? Como esperado de você, milorde? Seu entendimento é realmente aguçado. Este sabia pouco fora do território deste. E você você ainda se autodenomina o rei sábio da floresta. No passado, um guerreiro humano que invadiu o território deste se dirigiu a este desta forma. Falando nisso, este poupou aquele guerreiro e apenas aquele guerreiro porque este achou que o nome soava bastante impressionante. Ah, que nostálgico! Ains sentiu que finalmente havia resolvido o mistério. Depois que aquele guerreiro voltou vivo, ele deve ter exagerado muito as histórias de seu inimigo, Ansuque. Provavelmente era uma forma de justificar sua própria sobrevivência quando todos os seus camaradas morreram. Isso também não foi difícil de entender. O fato é que Ansuque era muito forte. De todos os guerreiros humanos que Ains conheceu, talvez apenas Clementine e Gazef pudessem ter derrotado Ansuque. Ains de repente se lembrou de Gazef. Oh, algum problema, Milord? Não é nada. Apenas, sim. É que você não se qualifica como um rei sábio da floresta, apenas um hamster da floresta. Hamsters, você diz, na verdade, você já falou dessas criaturas antes, Milord. Então este é realmente um hamster? Humu. Você é um hamster gigante. Oh, então este era na verdade um hamster gigante. Então, você sabe onde encontrar outros membros da espécie deste, senhor? Isso eu não sei. Depois dessa resposta curta, Ansuque caiu em desespero mais uma vez. Fui muito duro? Ains pensou e tentou confortá-lo dizendo. Eu garanti a todos os que servem a Nazarick que eles serão recompensados apropriadamente por seu serviço. Enquanto você continuar trabalhando para Nazarick, um dia irei encontrar outros membros de sua espécie e para você. Oh! Os bigodes de Ansuque saltaram quando ele se levantou. Embora este já fosse leal ao Milord, este servirá ao Milord ainda mais lealmente a partir de hoje. Humu. Então, Ansuque, Momon está... Não, o ator de Pandora está na casa de hóspedes. O dublê de Milord? Este não está muito confiante a esse respeito. Afinal, ele costuma viajar nas carruagens e carroças que os humanos desta cidade preparam para ele, e ele nem sempre leva este com ele. Ah, parece que me lembro que ele usa esse transporte para compartilhar informações. Cucou, Ains riu maldosamente. Tudo se desenvolveu como ele havia previsto. Sob o pretexto de compartilhar informações com ele, as pessoas diriam coisas para Momon que eles queriam manter em segredo de Ains, ou talvez eles conspirassem para abrir uma rixa entre Momon e Ains. No entanto, a verdade era que eram eles que seriam envenenados sem saber pelos pensamentos do ator de Pandora. Ains era um rei confiável, um ser misericordioso que pensava no povo e assim por diante. Compreendo. No entanto, você parece ser capaz de usar uma armadura agora. Se você não tem nada para fazer, que tal colocá-la e treinar com ela? O protótipo da armadura deve estar completo. Este aqui entende, Milord? Então, este também gostaria de ver aqueles Lizardmen donos, se possível. Muito bem. Vou conceder o seu desejo. Vou falar com Cositus depois e pedir que envie alguém aqui. Você tem este agradecimento eterno, Milord. Venha, Cavaleiro da Morte dono. Vamos trabalhar duro juntos. Ains não deu atenção à ardente amizade entre uma besta e um cadáver e seguiu em frente. Atrás de Ains estava uma voz que dizia algo como sério, que chato. Mas ele não conseguia pensar no que o Cavaleiro da Morte poderia ter a dizer. Embora Ains estivesse vagamente interessado no que Ansuke estava fazendo, ele logo descartou o pensamento. Por falar nisso, acho que o dei ao Ansuke há algum tempo. Parece que esqueci de algo. Bem, se eu não consigo pensar nisso, não poderia ter sido tão importante, eu acho. A cabeça de Ains estava cheia desses pensamentos, que ele não conseguia articular. Parecia um pouco como esperar por um espirro que não viria. Ele chegou diante da porta da casa de hóspedes, mas não fez nada como bater. Quinta, que estava seguindo Ains, avançou imediatamente à frente dele. Abra. Entendido, Ains ama. A quinta parecia terrivelmente séria quando ela abriu a porta, mas o canto da boca parecia um pouco relaxado. Isso deve ter vindo da satisfação que ela sentiu por ser capaz de ajudar Ains de alguma forma. Parece que eu estava certo em observar Jerkniv. Eu realmente me tornei um governante adequado. Certo, essa não é exatamente a maneira certa de tratá-lo, mas vou continuar estudando o de agora em diante. Afinal, é para me ajudar a aprender como é ser um rei. Ains não agradeceu a quinta, mas olhou para a porta aberta. Eig Zed de Assassins. Sim. Pronto para pedidos. Os Eig Zed de Assassins que estavam seguindo Ains rapidamente formaram uma linha. Vai. Sim. Suas mandíbulas abriram e fecharam, e então os Eig Zed de Assassins alinhados responderam com uma voz que parecia mais forte do que o normal antes de entrar no prédio. Apenas o ator de Pandora deveria estar nesta casa de hóspedes. Ocasionalmente, Narberal estava aqui, mas na maior parte do tempo, ela estava na grande tumba subterrânea de Nazarick, cumprindo as ordens de Ains. Ele poderia ter colocado uma empregada regular aqui, mas poderia ser problemático se as pessoas que vinham visitar Momon pensassem que estavam sendo observadas. Assim, chegou a isso. No entanto, se o ator de Pandora ficasse aqui sozinho, havia a possibilidade de que as pessoas que haviam feito a lavagem cerebral enxaltear se infiltrassem neste lugar. Assim, Ains sentiu que era melhor configurar algumas contramedidas. Ainda assim, para que isso aconteça, alguém precisaria se infiltrar até aqui. Bem, só os tolos não se preparam o suficiente. Hum hum, ainda assim, quanto tempo devo esperar aqui? Ou devo seguir em frente? Pelo bom senso, devo esperar aqui. Afinal, os Eig-Jed de assassins voltarão para mim. No entanto, um rei deve realmente esperar na porta? Depois de hesitar um pouco, Ains pensou, ah bem, esqueça isso, e entrou na casa de hóspedes. Ele avançou, usando a postura régia e apropriada que havia praticado dezenas de vezes, da maneira que achava mais adequada para um governante. No entanto, em menos de vinte passos, um dos oito Eig-Assassins voltou e fez uma genuflexão diante de Ains. Ains Sama, nós convocamos o ator de Pandora Sama. Ele se apresentará a você em breve. Então, devo esperar no quarto de hóspedes. Ains já tinha estado nesta casa de hóspedes antes, então Ains tinha uma ideia aproximada de seu layout. Depois que Quinta abriu a porta para ele, Ains moveu-se sem hesitação para o assento principal no quarto de hóspedes. Isso violava muitas das maneiras que ele aprendera como assalariado e parecia errado para ele. No entanto, essa foi uma tarefa fácil para Ains, que passou muito tempo praticando para ser um governante. Pouco depois, alguém bateu na porta. Ains acenou com a cabeça para a Quinta. Tendo recebido permissão, Quinta abriu a porta e o ator de Pandora entrou na sala. Ele não estava usando magia para se parecer com o Momon, mas estava usando seu uniforme militar usual. Ó Supremo, meu criador Ains Sama. Não precisa me cumprimentar. Sente-se. Sim. Ele bateu os calcanhares antes de entrar. Seus movimentos eram tão suaves e nítidos quanto os de um soldado, mas para Ains, eles eram totalmente desnecessários. A melhor palavra para descrever isso é exagerado. E então, o ator de Pandora avançou para o lugar ao lado de Ains e se sentou. As pessoas geralmente não se sentam frente a frente? Todos possuíam uma área ao redor deles chamada de espaço pessoal, mas Ains não podia deixar de olhar para o ataque de intimidade implacável do ator de Pandora sobre ele. Bem, acho que está tudo bem. Ainda assim, ele está muito perto. Ains inspecionou de perto o ator de Pandora enquanto ele se sentava. Ele não sentiu mais o mesmo choque de quando o viu pela primeira vez no tesouro. Talvez a passagem do tempo e encontrá-lo várias vezes para dar ordens tenha amenizado o impacto sobre ele. Posso perguntar? Não, não é nada, não se preocupe com isso. Tudo bem, eu tenho algumas coisas para perguntar a você. Primeiro, gostaria de saber sobre a condição de Momon. Eu sei o que você relatou a Albedo. Então, há algum problema? Parece que não há nada específico. Bom, então, eu gostaria de perguntar a você, como ator de Pandora, há algum problema do seu lado? O clima no ar mudou. Na verdade, Ains ama. Ains se recostou, como se a tremenda presença do ator de Pandora o estivesse esmagando. Eu, eu tenho sofrido muito. Quem está sofrendo aqui? No entanto, Ains não teve tempo para responder com isso antes que o ator de Pandora continuasse falando. Durante esse tempo, eu nunca fui capaz de tocar em itens mágicos. Não fui capaz de manter os vários itens mágicos criados pelos seres supremos. A classificação dos cristais de dados também foi interrompida. Por favor. Não importa o que aconteça, Ains ama. Eu imploro que você me conceda algum tempo com esses itens. Eu, eu projetei você desse jeito. Sobre isso não há dúvida. Esses sentimentos foram concedidos a mim por você, Momonga-sama. Ah. Ains desesperadamente tentou se lembrar da maneira como ele projetou o ator de Pandora. Ele podia se lembrar de ter lhe dado uma história de fundo que dizia que ele gostava de gerenciar itens mágicos e coisas do gênero. A intenção original de Ains era projetá-lo de tal forma que ele não achasse estranho estar sozinho no tesouro. Na verdade, alguém poderia considerar estar rodeado pelas coisas que amava um trabalho celestial. Portanto, parece que as configurações de personalidade de Ains foram a fonte do problema. No entanto, por algum motivo, parecia ter atingido o nível de um fetiche. Eu não permiti que você voltasse para Nazarick todos os dias? Enquanto metade dos mortos-vivos de Nazarick foi feita por Ains, a outra metade foi feita pelo ator de Pandora. Claro que os mortos-vivos feitos pelo ator de Pandora eram mais fracos do que aqueles feitos por Ains, até certo ponto. Ainda assim, isso estava dentro dos parâmetros aceitáveis, e havia cadáveres congelados adequados no quinto andar para esse propósito. Na verdade, eram tantos que os dois trabalhando juntos não poderiam esgotá-los. No entanto, não recebi permissão para retornar ao tesouro. O que ele poderia estar sentindo que o fez omitir sua teatralidade usual? Compreendo. Então, informarei Chaltear e pedirei que ela lhe dê o anel. Além disso, concedo-lhe permissão para trabalhar no armamento e no equipamento dos meus camaradas. Não os danifique. Deve. Pare com isso. Falar normalmente seria melhor. Eu já não te disse isso antes, ator de Pandora? Sim. A relação entre nós é de criador e criado. O fato é que estou muito feliz com a maneira como você trabalhou duro para me mostrar o ser que eu pretendia fazer. No entanto, às vezes me pergunto. As crianças não deveriam trabalhar para superar seus pais? Oh. Ainsama. E pensar que você se referiria a mim como seu filho? Umu, umu. Você é, er, meu filho, ou algo assim. Isso, er, como devo dizer, é mais provável, er, esse deve ser o caso. Portanto, não há necessidade de usar alemão, saudar ou ser tão dramático na minha frente. Desde que te fiz, quero ver as partes de ti que não te fiz, como prova de que cresceste. Ains olhou para trás ao ouvir o som de uma fungada e viu que a quinta estava enxugando os cantos dos olhos com um lenço. O que? Ela não está chorando com muita facilidade? Assim como Ains estava se sentindo confuso, o ator de Pandora baixou a cabeça. Eu entendo, pai. Oh. Vou lhe mostrar o que você deseja ver, pai. Ele estava errado. Ele tinha sido muito imprudente. Embora fosse impossível, Ains sentiu uma dor de cabeça o atacando. Ator de Pandora. Você não deve contar a ninguém o que aconteceu aqui. Entendido? Se as pessoas souberem que você está recebendo um tratamento especial, isso pode resultar em atrito com os outros. Além disso, na verdade, por causa disso, vou colocá-lo em uma posição inferior às minhas prioridades. Se chegar a hora de eu ter que escolher entre ajudar você ou os guardiões, vou abandoná-lo. Mas é claro. Por favor, sacrifique-me como achar melhor. Enquanto Ains o observava estufar o peito enquanto falava, um sentimento de culpa cresceu no coração de Ains. Sinto muito. E. Quinta. Não fale sobre o que aconteceu aqui. Depois de ver a quinta acenar em reconhecimento, Ains acenou com a cabeça também. Então, irei embora. Ah, sobre isso, você poderia esperar um pouco? Visto que raramente nos encontramos, há uma questão que gostaria de lhe perguntar, pai. Posso saber como você pretende governar este reino feiticeiro? O que? Muitos humanos têm dúvidas sobre o caminho que o Senhor pretende seguir neste país, pai. Por exemplo, se você deseja adotar uma política de expansão, eles temem que sejam enviados para o campo de batalha e assim por diante. Ains congelou no lugar. Onde ele iria levar Ains ou Algon? Para começar, Ains era apenas uma pessoa normal, mas ele havia declarado uma meta quase inalcançável como conquistar o mundo. Ains parou de pensar sobre isso. Ele sentiu que seria melhor entregar este assunto a pessoas inteligentes como Albedo ou Demiorgo. Dito isso, a questão de como governar este país era uma questão da qual ele não podia escapar. É, há algo errado, pai. Eu pretendo que você saiba, mas ainda estou esboçando em minha mente. Vou discutir o assunto com os vários guardiões de Nazarick e então informá-lo. Sim. Ains se levantou silenciosamente. Então isso é tudo, ator de Pandora. Depois de ouvir o ator de Pandora se despedir dele, Ains saiu da sala. Antes de sair pela porta principal, ele enviou uma mensagem para chaltear antes que ele se esquecesse, informando-a do pedido do ator de Pandora. Se ele adiasse, provavelmente esqueceria. Uma vez que ele alcançou a porta, Ains se moveu mais rápido do que a quinta e abriu a porta antes que ela pudesse fazer isso por ele. Então, ele olhou para o céu. Era um céu claro e azul. Eu estarei voando, disse Ains secamente. Embora as pessoas atrás dele tenham começado a entrar em pânico, Ains optou por não lhes dar atenção. Ains flutuou no céu graças ao feitiço Fly e então pousou no telhado da casa de hóspedes. Como Irrantel era uma cidade protegida por três camadas de muralhas, a partir dessa posição, metade de seu campo de visão estava bloqueado pelas muralhas da cidade. Não consigo ver daqui, hein? Parece que vou ter que dar um passeio. Ele poderia ser capaz de pensar em algo se andasse pelas ruas. Ficar aqui significava que ele não seria capaz de pensar em nada. Só então, as formas dos Eig Zed de assassins, que escalaram as paredes, apareceram diante de Ains também. Ains ama, por favor, espere. É perigoso ir sozinho. Ele não podia simplesmente rir das palavras dos Eig Zed de assassins. Alguém parado no meio de uma área aberta com boa visibilidade em todas as direções estava praticamente pedindo para ser alvejado. Isso é verdade. Eu seria um bom alvo se meu oponente fosse Peroroncino-san. Peroroncino, o arqueiro, que era o mais especializado em combate à distância dentro da guilda Ains ou Algon, provavelmente seria capaz de ferir Ains gravemente. Esse homem poderia facilmente atacar até mesmo a dois quilômetros de distância. Sua tática favorita era se esconder e atirar em seu oponente, embora com um arco. Dito isso, mesmo que seu oponente não fosse Peroroncino, Ains não tinha intenção de se deixar virar um alvo. Ains estava confiante de que poderia usar vários meios para se defender, escapar ou contra-atacar. Ele havia aprimorado suas habilidades por meio do PVP e ele definitivamente não morreria sem meios de responder. No entanto, se ele tivesse que ser cauteloso com os métodos de ataque que só existiam neste mundo, os EIG-Zed de assassins tinham razão. Ains não poderia morrer agora. No mínimo, antes de experimentar ressuscitar jogadores, ele teve que assumir que só tinha uma vida e preparar um escudo de carne para si mesmo. Sua melhor e mais segura opção para esse trabalho era Albedo, cuja força defensiva era a mais alta entre os guardiões. No entanto, ele precisaria de pessoas para protegê-la também, o que exigiria um grande desdobramento de forças. Ele não queria fazer isso a menos que fosse com o propósito de atrair um ataque inimigo. Se fosse esse o caso, a melhor escolha seriam vassalos descartáveis e de alto nível, mas... Eu não tenho nenhum monstro vassalo de alto nível. Mesmo se eu quisesse usar monstros mercenários, gastei muito dinheiro convocando os subordinados de Albedo, então não tenho dinheiro do bolso para invocar monstros casualmente. Ele havia decidido fazer um grande show de gastos para provar sua generosidade, e agora ele se arrependia vagamente de fazer isso. Tudo o que ele podia fazer era se consolar dizendo que precisava manter sua imagem como chefe dela. Espere, vamos pensar nisso passo a passo. Ains listou várias possibilidades em sua mente. Monstros mercenários. Ele não tinha dinheiro, então eles estavam fora de questão. A habilidade, tenente morto vivo, exigia XP, então ele decidiu não usar isso. Usando a convocação do cajado de Ains ou Algon, o próprio fato de ter que carregar a arma da guilda com ele significava que estava fora de questão. A habilidade, criar mortos vivos. Mesmo se ele criasse mortos vivos de nível superior, eles seriam apenas de nível 70, que ele nem mesmo confiaria para escoltar os guardiões. Não, ainda tenho um trunfo guardado. Ele havia aprimorado suas habilidades de criação de mortos vivos através do uso de um ritual escuro. Ele só podia criar mortos vivos de nível superior quatro vezes por dia. No entanto, se ele os dividisse em dois usos, ele poderia fazer mortos vivos de aproximadamente nível 90. Ains acariciou seu queixo e se perguntou que tipo de morto vivo fazer. As mortes eternas do tipo ladrão, ou tipos de globo ocular com foco sensorial. Concedido, os mortos eternos eram mortos vivos excelentes para usar, mas eles tinham uma habilidade passiva chamada aura da morte e decadência que estava constantemente em efeito. Era uma habilidade potente que combinava os efeitos de morte instantânea e medo, tornando-a uma criatura que poderia infligir morte instantânea e penalidades de estatística sobre o inimigo. Em particular, a penalidade de estatística não era uma habilidade de afetar a mente. Isso permitia que a habilidade contornasse a imunidade aos efeitos que afetam a mente, o que tornava muito difícil lidar com isso. Dito isso, se essa habilidade fosse usada quando o fogo amigo fosse ativado, rapidamente pintaria um quadro infernal de sofrimento e miséria. Claro, ele poderia ordenar que suprimissem a habilidade, mas trazer mortos vivos assim para as ruas da cidade era uma loucura completa. Vários outros monstros assustadores apareceram em sua mente, mas ele derrubou todas essas ideias. Como posso dizer isso? Eles são muito capazes, mas todos parecem feios. Nenhum deles era adequado como guardas que um rei teria com ele ao andar pelas ruas. Assim como Ainz estava intrigado sobre o assunto, ele notou a Quinta abaixo dele, tentando desesperadamente escalar a parede. Sem outra palavra, Ainz começou a descer, usando Fly no ar para diminuir a velocidade de sua descida, e ele pousou graciosamente no chão abaixo. Quinta, que estava segurando a moldura de uma janela e cujo rosto estava vermelho, rapidamente assumiu sua posição atrás de Ainz. Quinta, sim, eu irei para a cidade depois disso. Entendido, devo preparar a carruagem imediatamente. Não, não há necessidade disso. Pretendo observar as condições da cidade. Eu governo essas ruas, então pretendo ir a pé. É, mas isso só mancharia seus preciosos pés. Por favor, mande-nos limpar as ruas para você. E devemos preparar os seguidores. Poucas estradas em Errantel foram pavimentadas, então depois da chuva, o resto se transformou em trechos de lama. Não há necessidade disso. Já morei nesta cidade antes. Dito isso, depois de se registrar na pousada, ele retornou imediatamente a Nazarit para fazer mortos vivos. Além disso, pretendo convocar seguidores com magia, então não há necessidade de enviar pessoas de Nazarit. Se essa for a vontade do Supremo, ainda assim, a questão do que convocar permanece. Se eu invocar demônios ou mortos vivos, isso levará a rumores ruins e fofocas cruéis. Então, vou precisar invocar algo bonito, para levantar opiniões sobre mim. O que se encaixa nesse projeto? Enquanto ele pensava nisso, Ainz encontrou a resposta. Vou convocar anjos. Vamos. Sim. Embora o valor do karma de Ainz fosse extremamente negativo, ele não teria problemas para invocar anjos, cujos valores do karma eram altamente positivos. Havia algumas classes que tinham a penalidade de não serem capazes de invocar monstros cujos valores de karma eram muito diferentes dos seus, mas Ainz não tinha essas classes. A propósito, os monstros convocados por essas classes ficavam mais fortes quanto mais próximos os valores de karma dos monstros estavam de seus mestres. Em Yggdrasil, quaisquer desvantagens também teriam vantagens correspondentes. Ainz foi em direção ao pátio. Como esperado de um lugar usado para colocar cavalos em seus passos, treinar cães de caça e outras atividades semelhantes, a extensão de grama à parada que formava o pátio era realmente vasta. Então, vamos começar. Isso pode demorar um pouco, então fale comigo enquanto isso. Que quem, eu. Exatamente. Em outras palavras, eu quero saber tudo sobre o nono andar de Nazarick, certo? Conte-me sobre seu trabalho. Há alguma coisa sobre os quartos que você está limpando? Ainz não esperou pela resposta de Quinta. Depois de trocar partes de seu equipamento, ele lançou seu feitiço. Este feitiço era o feitiço de supernível Pantheon, que era semelhante ao feitiço de décimo nível Armagedon, bom e o feitiço de supernível Nibelungui, e que era diametralmente oposto ao feitiço de supernível Pandemonium. Ele ouviu as palavras de Quinta enquanto esperava o feitiço de supernível fazer efeito. Se houvesse uma necessidade repentina de tomar uma ação urgente, ele naturalmente usaria um item de dinheiro, mas fazê-lo neste momento seria um desperdício terrível. Conversar com as empregadas não é ruim, Ainz pensou. Além disso, foi a primeira vez que soube que o quarto de Albedo era proibido às empregadas. Entendo. Bem, esta foi uma conversa bastante significativa. Embora eu tenha acabado de pensar sobre isso, volte para o meu quarto e traga o Nurunurukum. Seria problemático sem ele. Entendido? Ainz observou a roupa de empregada de Quinta balançar descontroladamente enquanto ela corria, enquanto ele permanecia no pátio. Enquanto esperava, ele se lembrou das palavras de Quinta. Aparentemente, Albedo disse às criadas que ela cuidaria da limpeza de seu próprio quarto como parte de seu treinamento nupcial, então ela não queria que ninguém entrasse em seu quarto. Ainz murmurou meu Deus para si mesmo. Albedo, não é que eu não entenda seus sentimentos, mas o fato é que você é uma pessoa ocupada, então deveria deixar a limpeza para as empregadas. Eu realmente não posso dizer isso, mas parece que sou um governante melhor do que você, nesse sentido. Em pouco tempo, Quinta voltou, ofegante e apresentando Nurunurukum. Ainz sorriu, satisfeito com sua capacidade de comando. Obrigado. Ainz aceitou o lip bug da Quinta com uma breve palavra de agradecimento. Em seguida, ele aplicou o lip bug na base de sua garganta ossuda. Ah, é, um. Por alguma razão, houve uma mudança na voz de Ainz. Certo, essa era a habilidade especial da criatura, mas ele ainda não a entendia. Tudo o que ele podia fazer era aceitar. Ainz colocou suas dúvidas de lado e lançou o feitiço da supercamada. Seis pilares de luz apareceram ao seu redor, e deles vieram seis anjos. Esses anjos tinham cabeças de leão, com um par de asas esticado e outro par dobrado em torno deles, em um total de quatro asas. Cada um deles usava armaduras brilhantes e segurava escudos com desenhos de olhos em uma das mãos e lanças de fogo na outra. Esses anjos estavam em torno do nível 80 e eram chamados de guardiões querubins. Ainz não sabia muito sobre mitologia, então ele não sabia porque eles eram chamados de guardiões, mas ele sabia sobre seus pontos fortes como monstros. Os guardiões querubins eram bastante adequados para a tarefa de serem tanques, e suas consideráveis habilidades sensoriais também os tornavam sentinelas muito bons. Me proteja. Não mate meus inimigos, mas torne o inimigo impotente enquanto causa o mínimo de dano possível. Entendido, ó Invocador. Esta ordem não foi dada por compaixão. Embora Ainz não tenha hesitado em matar seus oponentes, ele teve que considerar que as pessoas podem estar planejando nos bastidores. Além disso, ele tinha que deixar Momon realizar as execuções, daí suas instruções para capturar o inimigo vivo. Então vamos. Assim que os anjos tomaram uma formação defensiva em torno de Ainz, ele imediatamente avançou. Os feitiços de invocação, incluindo este feitiço de supernível, terminariam depois de um tempo. Assim, ele teve que evitar perder tempo. Anjos, a quinta andará conosco. Defenda-a como você faria comigo. Entendido, ó Invocador. Aiain Sama, como meu corpo poderia ser comparado à forma preciosa do Supremo? Quinta. Você pode ser uma empregada doméstica, mas ainda é uma criação de um dos meus amigos. Portanto, você é muito valiosa para mim. Lembre-se bem disso, porque acho difícil me repetir. Então vá contar a todos os seus companheiros. Obrigado, muito obrigado. Aliás, ele não disse a mesma coisa para os Eig Zed de Assassins, já que eram seres convocados do Oruigdrasil. Ele poderia se sentir vagamente arrependido se precisasse sacrificá-los, mas eles não tinham nenhum valor para ele além disso. Vamos. Com os seis anjos, Quinta e vários Eig Zed de Assassins, o resto foram deixados como sentinelas, a reboque. Aiain se dirigiu para o portão. Apareceu a forma de um Lorde da Cripta, que comandou mais de 20 Cavaleiros da Morte. Ele estava vestido com túnicas roxas esfarrapadas que já foram magníficas, e usava uma coroa que brilhava estranhamente. Era uma criatura morta-viva de nível 70 de Nazarick. Suas habilidades de comandante poderiam fortalecer quaisquer Cavaleiros da Morte que controlasse, mas não poderia fazê-lo já que os Cavaleiros da Morte que eram seus subordinados estavam sob o controle de Ains. Dito isso, Ains o colocou aqui porque ele reconheceu suas excelentes habilidades de comando. Eu vou sair, avise Albedo. Depois de passar pelo Lorde da Cripta, que estava curvando-se profundamente, Ains chegou às ruas. Ele não tinha nenhum objetivo em mente. Em vez de dar um passeio, era mais como se ele quisesse encontrar a resposta para a pergunta do ator de Pandora. Ele não seria capaz de decidir o que normalmente poderia descobrir se estivesse sendo incomodado por todos os lados. Ains abriu seu caminho ao imaginar o futuro que o reino feiticeiro de Ains ou Algon teria sob ele. Ains abriu seu caminho ao imaginar.